Que tal aproveitar as lições de 2023 para crescer na sua carreira? É isso mesmo, se você me acompanha há um tempo, sabe que uma das minhas maiores recomendações é a gente refletir a partir das nossas experiências. E nada melhor do que os fechamentos de ciclo para a gente fazer uma reflexão mais profunda e entender quais foram as principais fontes de aprendizado, que áreas você conseguiu desenvolver, que áreas você percebeu que, eventualmente, a gente até piora, né? Regride um pouquinho em algumas áreas da vida. Então, essa é uma sugestão aqui, né? Um pedido para que você pare neste momento e faça uma reflexão. Eu vou aproveitar aqui e compartilhar as minhas reflexões de 2023. Eu trouxe três delas. Muito mais para a gente pensar que nem sempre a lição, o que a gente mais aprendeu, está efetivamente, né? Em um treinamento que a gente fez, naquela educação formal, naquele MBA, muitas das coisas que a gente aprende está realmente no on the job e em outras práticas que a gente traz para a nossa vida. Então, a primeira reflexão que eu trouxe aqui para compartilhar contigo foi sobre uma reflexão do trabalho. Este ano, a gente já tem há muitos anos um cliente muito importante para nós, muito grande, muito relevante na nossa receita. E esse cliente vinha já sinalizando de que ele queria pegar aquele processo de consultoria que era feito com a ajuda ali, com a intervenção de consultores seniors e transformar isso num serviço totalmente online, sem intervenção humana. A gente já vem conversando sobre isso há algum tempo e aqui, na SALT, a gente entendeu que isso tem valor, mas não estaria nas nossas prioridades, porque são outputs, entregas muito diferentes entre uma avaliação, por exemplo, de potencial feita, uma combinação de ferramentas, usando metodologia e usando consultores seniors, do que um assessment online que não tem intervenção, que não tem outros cruzamentos para chegar no resultado. Então, é uma coisa super bacana que esse parceiro sempre foi muito aberto, muito transparente e sabendo também da relevância dele para a gente, veio fazendo uma transição para um novo modelo. O que a gente fez? Se a gente for pensar, né? Poxa, eu tenho um negócio, um cliente muito importante migrou para um outro tipo de serviço, que é diferente, que tem outros outputs e que para a nossa empresa não fazia sentido a gente querer oferecer o que ele estava buscando naquele momento. Então, uma coisa que a gente analisou, parou aqui com a equipe para pensar é como está o nosso produto, o nosso serviço? A gente tem que fazer algum ajuste? Existe alguma sinalização de mercado que esse produto, esse serviço está perdendo relevância? E a gente chegou à conclusão que não, pelo contrário. É um serviço cada vez mais procurado e faz muita diferença a metodologia que a gente utiliza, o nosso grupo de consultores que realmente faz aquela entrega. Então, a gente entendeu que era muito mais uma questão pontual de um cliente de caminhos que poderiam ser escolhidos do que do produto em si. Mas o aprendizado vem, né? Eu acho que essa é a parte super legal da gente refletir, que não é porque uma primeira resposta, a gente chegou à conclusão de que estava tudo bem, que aquilo não acendeu para a gente, né? Uma faísca ali, uma luzinha, um alerta de que a gente poderia e deveria, sim, buscar uma evolução, uma melhoria. Foi quando a gente foi buscar tecnologia, colocamos inteligência artificial, então, automatizamos toda a jornada do participante, colocamos pílulas de desenvolvimento junto do processo de avaliação, de assessment. Ou seja, a lição que fica, que é a primeira lição que eu quero compartilhar com você, é que a gente sempre pode encontrar oportunidades nas coisas que nos acontecem. Um evento que poderia ser um evento ruim, né? Poxa, o cliente está migrando de serviço para uma outra coisa que a gente entendeu que não faria sentido a gente migrar junto com ele, a gente poderia falar, poxa, que coisa ruim que aconteceu no meu ano. Mas a gente achou melhor olhar pelo lado positivo e entender como eu tiro oportunidades disso e como que eu, entendendo, né, o que que uma empresa especificamente estava olhando, que era uma coisa mais da automação, de ganhar ali velocidade, como que eu posso incorporar essas características no meu serviço. Então, esse foi o meu primeiro aprendizado do ano. Foi ver uma situação difícil e transformá-la numa oportunidade. Então, reflete aí sobre a sua experiência. Teve alguma coisa que, a princípio, você considerou como uma coisa ruim, mas que depois você conseguiu transformar numa oportunidade, que você conseguiu gerar valor, seja a partir do estímulo, seja a partir da consequência daquilo que aconteceu. Essa é a primeira lição. As outras duas lições, elas não vieram especificamente do trabalho. E é aqui que eu quero trazer para você, né, essa também ampliação de referência. Você não precisa buscar e refletir sobre o que aconteceu estritamente na sua empresa, no seu trabalho do dia a dia, para tirar lições disso para a sua vida em diferentes áreas. Então, este ano, eu também me aventurei a começar a tocar, né, um instrumento musical. Eu comecei lá em março, no início do ano, aulas de piano. E eu sou uma pessoa zero musical, não sou uma pessoa que ficou, ah, toda hora estou ouvindo uma música, que eu tenho bandas ou cantores preferidos, né, eu não sou essa pessoa musical. E comecei aí a ser empreitada que, para mim, ela é zero trivial. O que eu aprendi com isso, além de meia dúzia de músicas bem facinhas? Eu aprendi algumas lições muito importantes. Primeiro, me colocar numa situação de aprendiz que é totalmente desconfortável. E aí, entendendo esse processo, fazendo essa análise, que durante essa jornada aí, né, de aproximadamente nove meses, teve momentos que estava tão difícil que eu falei, gente, não tenho nem idade mais para estar aqui nesse desconforto todo, né, para que eu estou fazendo isso? Obviamente, é muito mais como um hobby do que qualquer outra pretensão. Então, em vários momentos, eu senti aquela vontade do, ah, eu acho que eu não preciso disso, não. E aí, eu consegui passar essa barreira, consegui persistir. E aí, sim, né, entender que é a curva de aprendizado, que vai demorar mesmo para aprender a tocar um instrumento musical, entender que as coisas têm um ritmo, que, né, essa aprendizada, essa aprendizagem, ela é mais lenta do que outras áreas que eventualmente eu tenha mais fluência na vida e que dessa área eu tiro também bons insights para o trabalho. Então, eu já contei em algum vídeo aqui, né, eu estava esse ano também conduzindo um workshop em inglês e fazia muito tempo que eu não conduzia nada com uma turma ali presencial, pessoas de diversos países do mundo, né, diferentes, então, sotaques e tudo mais e fazia muito tempo que eu não conduzia nada em inglês. E aí, quando eu comecei ali fazer a abertura, explicar o que seria feito, eu me senti mais ansiosa, mais ofegante e eu lembrei lá da minha lição do piano, que é minha professora, porque quando eu quero tocar, aí eu quero tocar rápido, né, porque afinal, eu sou muito boa, então é porque eu tocaria devagar, não é? E aí, eu sempre quero correr e ela fala para mim, calma, pode ir devagar, calma. E ali, naquele momento em que eu estava um pouco ofegante, né, ansiosa e, poxa, será que eu vou dar conta de conduzir aqui em inglês? Eu lembrei dessa lição dela, calma, você não precisa correr, você pode ir mais devagar. Então, olha que legal, um insight de uma aula me ajudou na performance da entrega do meu trabalho, de um workshop que era super importante com pessoas de diferentes lugares do mundo. Então, essa foi a minha segunda lição e aí, eu já quero te perguntar aí, tem alguma coisa que você vivenciou em outra área e que, enquanto você estava enfrentando uma dificuldade ou um desafio no trabalho, você teve algum insight que essa outra área que você vivenciou lá te ajudou a enfrentar? A gente pode ficar muito ligada nisso, porque isso é ampliação de repertório. Nem tudo vai vir, de novo, do curso técnico da nossa área que a gente fez, do livro que a gente leu, de um feedback da nossa liderança. A gente tem que buscar aprendizados em várias áreas da vida. E a terceira e última, que é muito mais recente do que qualquer outra, foi, eu também, esse ano, eu não vou ousado, hein? Esse ano eu resolvi, gente, me testar aí. Também comecei a praticar uma arte marcial, comecei a fazer aulas de jiu-jitsu. E aí, uma coisa que mais me marcou até agora foi, a minha professora, uma das professoras das aulas que eu faço, perguntou, por que você procurou o Gil? E aí, eu falei assim, bom, eu vim aqui porque eu sou uma pessoa muito controladora, quero estar no controle de tudo. E, por exemplo, quando eu estou fazendo outras atividades, quando alguma coisa, né, está me desafiando um pouco mais, está ficando difícil, eu paro, por exemplo, na academia, é fácil, é só você não fazer mais uma repetição, acabou, você está no controle. E eu sempre paro. E aí, eu falei, bom, vou buscar uma luta porque lá não tem jeito, você está ali interagindo com a pessoa, você não vai falar assim, olha, então agora para mim já deu, tá, muito obrigada, e vai parar no meio, isso não vai acontecer. E aí, eu falei para ela assim, então eu vim aqui para conseguir me colocar em situações em que eu não esteja no controle. Ela ouviu, falou, ah, legal, você foi antes da aula. E aí, no final da aula, ela fez uma reflexão, ela sempre faz ali, né, fechando, e ela falou, bom, perguntei para a Laura, né, por que ela veio buscar aqui o jiu-jitsu, o que ela está procurando, e ela me falou que ela está buscando situações que atirem um pouco do controle das coisas. E o que eu entendo que ela vai achar aqui alguma coisa bem diferente disso. Ela deveria desejar estar no controle sempre da situação. Uma coisa que a gente quer é estar no controle, a gente não quer perder o controle no jiu-jitsu. O que a gente quer é aprender a encontrar conforto no desconforto. Então, as coisas nem sempre vão estar do jeito que a gente quer, mas ao invés de eu necessariamente falar, não, agora eu tenho que parar, se eu estou no controle, eu posso tomar minha decisão, eu posso analisar a situação e eu posso decidir permanecer no desconforto até eu achar uma saída, até eu evoluir, até eu crescer. Aquilo, para mim, já foi do tipo, puxa, que legal. Então, assim, às vezes a gente precisa também de alguém para nos ajudar a reenquadrar, a trazer uma nova perspectiva. Às vezes a gente acha, como no meu caso, o problema era querer estar no controle. Não, estar no controle é ótimo. O problema é não conseguir suportar o desconforto. São coisas diferentes. Então, essas foram as três reflexões que eu trouxe aqui para compartilhar com você. E essa terceira, para te dizer quem são as pessoas aí que podem ser mentores, professores, coaches, que podem te ouvir e te ajudar a perceber, te ajudar a ampliar uma visão sobre aquilo que você está dando como verdade e que é um problema a ser resolvido. Conta aqui para mim pelo menos uma lição que você aprendeu em 2023, o que ela te ensinou e onde, em que áreas da sua vida você vai aplicar esse aprendizado. Espero que 2024 seja um ano super frutífero, com muitas realizações, muitas conquistas e que você possa, como todos nós, adultos, aprendemos, aplicar as lições que você teve em 2023 para gerar os resultados.